Bom, vamos lá, agora vamos falar sério e eu vou botar o Matosão aqui pra falar sobre um assunto importante Fala Grande Chico, Matosão aqui de Natal Rio Grande do Norte pedindo licença aí o Aldo é um pouco grande, então vão gongar o diabo, a mim mesmo não mas eu tenho algumas questões aqui pra você meu querido, é o seguinte não sei se você sabe tô com problema com a XRE e levei pra Ronda e peguei a resposta deles pedi mais uma semana pra avaliação do meu problema e lá eu tive a notícia, essa notícia que até o Biomotoca citou isso foi na sexta-feira agora, né o Biomotoca citou, acho que no sábado que a Ronda parou a produção juntamente com a Yamaha hoje mesmo o Biomotoca já falou que a Ronda parece que vai voltar a produção pela metade mas a gente tem um cenário lá na Ronda que qualquer peça em dias habituais, momentos pré-pandemia, demoravam em média vinte dias pra chegar eles chegaram a pedir três meses pra chegar as supostas peças então não existe moto no mercado acabou-se não existe moto no mercado eu acho que é uma oportunidade de ouro uma oportunidade ímpar pra Royal Enfield comer o mercado de cabo a rabo vou pedir até licença e dizer pro CEO da Royal Enfield que pelo amor de Deus não percam a oportunidade dessa e não perder uma oportunidade dessa envolve você abrir concessionárias principalmente no Nordeste vocês estão com a programação de uma concessionária parece pra Recife mas eu vocês eu pelo menos abriria como é que eu vou dizer oficinas autorizadas né porque você tem uma chance ímpar você tem as principais produtoras de moto aí com sua produção comprometida vocês tem um preço muito bom tá certo se vocês consertarem esse problema da Himalaia vocês vão nadar de braçada vão abocanhar o mercado ouso dizer que podem chegar a Yamaha pra mim vocês passam a Yamaha vocês talvez só não consigam comer o primeiro lugar da Honda mas se vocês ajeitarem a Himalaia mantiverem a Intercept e trouxerem pra cá uma Meteor sem problema com preços abaixo de 20 mil minha nossa senhora vão nadar de braçada aí no mercado vão nadar de braçada é uma oportunidade ímpar uma oportunidade de ouro pra conseguir dominar o mercado sem sombra de dúvidas ainda mais com as perspectivas de uma de repente CG da vida e chegar a 20 mil no final do ano e você comprando uma Himalaia aí várias concessionárias de vocês eu observo que fazem inclusive taxa zero eu sou um que tenho vontade como consumidor de comprar uma Royal Enfield da vida esperando muito na dependência de uma concessionária ou de uma de uma oficina autorizada obrigado Matosão um beijo foi uma conversa que eu tive hoje de manhã com o Matosão e é o seguinte ele está ele está precisando de uma moto confiável e ele está com um problema na XRE dele que depois a gente vai trazer aqui essa situação e ele até me perguntou ele até comentou assim pô cara vale até a pena pegar uma uma Himalaia mesmo com esse problema de luz de injeção acendendo vale a pena calma lá alto lá mas uma coisa é fato que ele está dizendo esse ano de 2021 pode ser um ano muito bom de vendas para a Royal Enfield não acredito que ele consiga alcançar ou passar a Yamaha porque a Yamaha ela tem um line up muito interessante de scooters e de motos de baixa cilindrada que não é o caso da Royal Enfield eles não tem um line up tão que atenda tantas tantas pessoas assim e tantas necessidades assim para poder alcançar a Yamaha então é por esse ponto mais que a Royal não alcançaria a Yamaha ela teria que ter motos mais acessíveis motos scooters por exemplo que não é o caso da Royal não é o foco deles e por isso a Yamaha ela acaba tendo mais vantagem mas eu entendo que sim é um ano muito importante para a Royal Enfield principalmente com a chegada da Meteor que é uma moto que promete limpar o nome assim como as Interceptor as Twins a Interceptor e a Continental GT tem feito um bom trabalho de limpeza do nome Royal Enfield no mundo e aqui no Brasil com poucos problemas problemas pontuais mais de ajuste do que problemas grotescos como tivemos aí com a Classic 500 e principalmente a Himalaya então eu acredito que sim se a Royal mantiver o lastro que eles têm e tiveram um lastro muito bom em 2020 mantendo seus preços e conseguindo sendo a única a única marca no Brasil que importa motos que zerou o estoque foi a única marca e não importa se eles tinham venderam poucas motos mas o que impressionou é que eles zeraram o estoque deles e eu não estou falando isso como um patrocinado da Royal Enfield Campinas eu estou falando isso como um crítico de motos então a gente tem que ver da mesma forma que eu bato muito na Royal Enfield eu acho que a gestão é incompetente no marketing e a gestão é incompetente no pós-venda mas a gestão é muito competente no avançar da marca na parte comercial da marca fazendo boas parcerias com bancos dando bons valores aí de crédito bons créditos bom crédito boas taxas de juros e formas facilitadas de pagamento os caras conseguiram zerar o estoque todas as motos 2020 foram vendidas então existe agora uma renovação com essas motos 2021 chegando e uma proposta aí de você limpar o nome Royal com a vinda da Meteor e com as twins já sendo vendidas que são sucesso de venda no Brasil independente do preço alto de manutenção de todo o seu lineup mas o que eu quero deixar claro enquanto a Royal não resolver o problema da Himalayan ela não vai avançar nesse segmento que é muito importante que é o segmento Trail o Brasil ele está preso a duas motos Trail excelentes que é a XRE e a Lander só que são motos que não serão entregues por menos de 90 dias porque o estoque está preso nas fábricas a fábrica tanto da asa de frango quanto do picolé de chuchu não está conseguindo dar conta da demanda não consegue eles não estão conseguindo então teremos aí entregas de motos que foram adquiridas no ano passado e um atraso nas motos que serão compradas ou já foram compradas agora no início do ano então entendam eles estão com previsão de entrega em 90 dias de uma Lander ou de uma XRE serão pouquíssimas motos entregues durante o ano e isso afeta o número de vendas e pode ser uma grande oportunidade da Royal Enfield de enfiar a mão nesse bolo nessa fatia desse bolo e vender Himalayan só que as Himalayan a Himalayan não é uma moto confiável principalmente porque ela não está preparada para o combustível do Brasil e é esse o meu ponto todos os outros pontos que eram pontos de crítica eu digo a vocês foram resolvidos a Royal lá na Índia conseguiu resolver problemas estéticos problemas de peças quebrando foram resolvidos nessa versão 2021 mas o problema mais grave que o que gera o maior problema é a falta de confiabilidade nessa moto que é o motor e a adequação desse motor ao nosso combustível a Royal não se atentou a Royal não fez a Royal não quer fazer e não fará acho muito difícil eles fazerem isso e esse pra mim é o ponto que vai fazer com que a Royal continue com uma âncora lá prendendo esse crescimento nesse segmento que eles poderiam estar aí abocanhando porque a Himalayan ela tem um preço muito atrativo taxas de juros muito convidativas e uma moto confortável uma moto que tem um design aí que é controverso alguns adoram outros acham horrorosa é o feio bonito mas isso pouco importa é uma moto que se você está no eixo Rio-São Paulo ou no Sudeste é uma moto que ninguém quer roubar é uma moto que o seguro é baixo peças são caras manutenção cara mas isso compensa todo o estresse de você estar rodando numa moto que é visada a roubo é uma moto econômica é uma moto confortável que dá pra viajar em tese mas infelizmente aqui no Brasil com essa falta de adequação do combustível esses motores eles não estão tendo a longevidade isso gera pouca confiabilidade nessa moto então fica aqui a minha crítica e também a ideia aí do Matosão de que a Royal se ligue aproveite 2021 pra vender muita moto e pra bocanhar o mercado mas pra isso tem que gerar mais confiabilidade para o cliente brasileiro né e até a próxima tchau 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 Obrigado.